O que é que há, o que é que há tanto tempo, você não vai curar, meu amor? O que será, o que será que esse fogo não queima o que pé e para queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar, que o sol tá se pondo e a gente não há, só puxa no lugar. Telefona, não deixa que eu puja, me ocupa os espaços vazios. Me arranca dessa cidade, me acolhe, me acalme em teus braços macios, macios. O que é? Calma aí.